Olá, amados, a gloriosa paz do seu rei, em Ezequiel capítulo 13, Deus manda Ezequiel falar contra os falsos profetas de Israel. Se naquela época existiam falsos profetas, imaginem hoje como está, depois da vinda de Jesus Cristo. Os falsos profetas se multiplicaram, tem pessoas dizendo que fazem milagres e usando seus órgãos genitais para as pessoas tocarem. Nós já vimos esse caso, mas no caso, observem o fato, as pessoas se interessam muito por dinheiro, fizeram do meio corte um comércio, agora no caso lançam CDs, querem vender, você vai à igreja, tem CDs das pessoas para venderem. Por que isso? Os falsos profetas ainda existem, mas no caso, Deus os julgará como julgou na época de Ezequiel. Portanto, você é falso profeta, ainda há tempo para você mudar. O Senhor quer ser abençoado, seja humilde de coração, haja com o coração e não com a sua razão, razão financeira. Antes, haja com o coração e na paz do Senhor. Amém.